Muita gente diz que o Cristo Redentor é um dos símbolos do Rio, que todo carioca tem que ver. Mas eu conheço muito carioca que sequer pensou em ir no Cristo. Agora, pense no ketchup, falar partiu e ser assaltado é uma coisa que todo carioca faz. Hoje eu vou contar pra vocês a minha primeira vez que eu fui assaltado. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e no final eu vou dar um desafio pra vocês, hein? E é um desafio bem bacana mesmo, hein? Não perde, assiste tudo, mas já deixe seu like agora. Todo carioca já sabe como destino que ele vai ser assaltado, né? Você conhece, meu primo foi assaltado, minha tia foi assaltada, dois caras de um ano passaram e levaram o celular, o pivetinho passou lá e catou o meu brinco, minha aliança, alguma coisa assim, todo mundo já aconteceu. É tipo um ritual de iniciação do Rio de Janeiro. Então chegou um ponto na minha vida que eu comecei a achar estranho, né? Quase 30 anos e não sou assaltado. Que tem de estranho em mim, o que que tá acontecendo? Será que eu sou muito esquisito? Será que eu sou muito diferente? As pessoas estão com medo de mim? E aí, você já começa a saber que em algum momento você vai ser assaltado. Porque o carioca, ele é uma parada muito esquisita. Você tem que saber aonde as coisas são violentes. Tem que ter uma sensibilidade pra saber se ali é perigoso. Carioca, às vezes, passa numa rua e começa... Arrepiou aqui, tô sentindo que vai ser perigoso. Faz parte da natureza do carioca isso, né? A gente já vem com um traço embutido na gente, um plus extra de saber quando a parada é perigosa. A gente já anda assim já, a gente anda esperto. Mas, como tudo na vida, um dia chegou a minha vez, né? Eu tava saindo de Itaguaí, indo para o Rio de Janeiro, pra poder adiantar o tempo, eu tive a ideia, merda, idiota, imbecil, de pegar uma van até Santa Cruz, de Santa Cruz até Coelho Neto, pra Coelho Neto pegar o metrô. Sim, senhores, isso é um transporte comum no Rio de Janeiro. A gente pega três, quatro, cinco, vinte conduções, pega charrete, mesmo assim, a gente não consegue chegar. Faz parte da cidade maravilhosa. Êêêêê! Em determinado momento da van, pararam dois sujeitos. E aí eu senti aquilo, que arrepia de ser assaltado. Joguei meu celular pra debaixo de um dos bancos. Atenção, senhores, não façam isso. Isso é perigoso, tá? Foi impulso, tal, guardei minha bolsa, e aí daqui a pouco um dia já levanta já com um revólver velho, né? Não tive nem a honra de ter saudado com um revólver novo. E fala, isso aqui é um assalto, rende a van toda, faz o motorista desviar o caminho, começar a dar giro pela vinda do Brasil. As pessoas em pânico, cheio de medo, tal, que é assim, não sei se escolher alguém pra falar que é policial, pra dar um esporro, alguma coisa assim, rolou isso na minha van. E aí chegou em mim, né? Levou minha mochila, e aí me bateu um desespero absurdo. A minha mochila tinha sucrilhos, tinha um DVD do South Park, ela me achou bonita até, levaram a minha carteira também, que devia ter uns vinte, trinta reais na época, como foi de cinco anos e cintas reais, e tinha o meu pendrive. Caralho, por que que eu tô com a porra do pendrive aqui? Eu tô com a porra do pendrive aqui. Eu tô com a porra do pendrive aqui. E aí nessa hora, você não tem o que fazer. Você fala, Senhor Assaltante, por favor, o senhor pode me devolver uma pendrive? Senhor Assaltante, devolve meu pendrive. Eu sei que pra você não tem valor nenhum, mas pra mim, é como se fosse minha própria vida. Funcionou? E aí pedi, repedi, falei de novo, Senhor Assaltantezinho, excelentíssimo Senhor Assaltante, tem como me devolver meu pendrive? E aí levei um tapa na cabeça, mas após a terceira, quarta tentativa, me deram meu pendrive. Arrisquei minha vida pelo pendrive? Talvez. Mas vocês não tem a noção do desespero que é pra um universitário em final de período ter a chance de perder a sua monografia. Cara, acho que eu, mas ele fica realmente muito desesperado. Valeu chamar o cara de Senhor Assaltante, Senhor Bandido, o que é que foi, que eu nem lembro mais na época. Terminou o assalto, deixaram a gente em algum canto e aí foi uma delegacia pra estar aqui. Chegamos na delegacia, os caras estão muito entretidos, foi uma preenção que eles tinham feito na época de uma série de DVDs pornôs. Estavam divididos os DVDs pornôs, né? E aí, ah, você estava por onde? Ah, tá bom, tá, beleza, vamos só registrar aqui. É um desestimo que às vezes rola, mas registrem quando vocês forem roubados. É isso, já foi roubado no Rio? Conta aí pra gente. Ah, e o nosso desafio é o seguinte, voltei a postar, estão reparando, né? E vou deixar dois desafios. Se a gente conseguir nesse mês 500 inscritos e mil visualizações no mês de dezembro, eu continuo postando vídeo nesse fluxo, né? Dois por semana, algo assim. Agora, se a gente conseguir mil inscritos, eu vou fazer um sorteio com meus seguidores pra poder fazer um churrasco e vou levar um quilo de contrafilé e um quilo de filé mignon porque vamos esbanjar mesmo e vamos comemorar. Agora cabe a vocês. Compartilhem aí, curtam, comentem, compartilhem, dá uma divulgada aí e vamos fazer esse churrasco, hein? Beijos, meus amores, amoras, meus pomos e outras coisas mais que estão vendo esse vídeo. Princesa, dá um oi para os espectadores do canal, eu sei que você participou do meu vídeo e aí você tá aí, né? Tá feliz? Gostosa!